Marisola News, música para todos 140 bpm, vou fazer com duro raiz Tal como os mais velhos faziam, sem nunca fugir da matriz Põem house rapper no stop, metem o cu duro no bicho Cu duro feito sem maquiagem, cu duro feito sem verniz Mano, não sentem o que eu sinto, não tenho estilo na veia Mano, vocês não me compreendem, vocês brincam com a plateia E se eu dizer que eu não fiz sonho? E se eu dizer que não fiz te aborrer? Poupi na minha cacete, tira a pendrive e conecta no deck Tira o HDMI e conecta o cheque, raiz do estilo ainda tá no mousseque Caso de azar, é a prova esquece, cu duro moderno que te tira o sexo Quadradinho, citotina, roda com esquemas já tão invadir E a minha tropa que me pilha, Áureo Maratino, grina Davi Por isso vi que um puto mira melhor do que ele no coro Não vai existir em zero do futuro O Monatari, Natto P3, Querufi Sofira Cantor Vai Banana Bruno M, O Kumas O, Bruno King e Una Grelha Querufi Sofira Cantor O Zepaia Turbancu, Tonia Amado Retanaisi Quem me wala da leite, Querufi Sofira Cantor Vagabanda e Nirvana, Puto Prata Puto Lila Os Kalunga e Os Agri Querufi Sofira Cantor É mesmo nós, a querer fazer mano Mane com a voz Querufi Sofira Cantor É mesmo nós, a querer fazer mano Mane com a voz Querufi Sofira Cantor Eles deixaram de amar o Toninho Tamanha ingratidão do povo Exprimiram tanto o nosso estilo Para que aparecesse algo novo Se bem chora enquanto eles riem Inferno tem que lente novo Onde é que anda o magnésio? Tiriri encantou o jovem Bruno M, Chubili Camus Evolução no microfone Netto P3, 2 de cabeça Oioio matou nossa fome É banda poeta do estilo Difícil esquecer do teu nome Vagabanda quem não se lembra Matuba Oioio nesse jovem Os mais potentes veem o clone Ricardo estirou do bem longe Bilamba na dança do 4 Falar de você me comove Quem me dera voltar no tempo Do DJ amavam a cena Nambia não brigavam no esquema Boboji merecia mais DJ fofeira como estás DJ de Vitor onde estás Capaz tudo é que tá da gacha Mas eu vou fazer por vocês Eles vão ter que nos ouvir Vou fazer dinheiro com estilo Quem quiser pode nos seguir Kuduro ontem e pra sempre Tudo que fecha volta a abrir Música 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 Tchau, tchau, tchau